Fala meus amigos inscritos do canal Marcelo Boninho, um abraço bem achacoalhado pra vocês, pra você que ainda não inscrito, ó, se inscreva agora, ativa o sininho pra você receber as notificações, as novidades do nosso canal. Mais uma música do meu saudoso pai Boninho, Goiano do Pequente. Cadê minha banda virtual Marcelo Boninho? Galera, tudo certo aí? Bora! Bora! Para de falar e toca. Concorde? Eu também. Simbora! Beleza? Vocês têm razão, música da conversa é muito melhor, né? Simbora! Se inscreva no canal. 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 Agora acabou mesmo.